E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do bairro. Pessoal, lembra do meu amigo lá da Alemanha, o Leonardo? Pois é, ele está no Brasil e aí ele vai estar em Rio Preto esse final de semana ou no próximo e a gente vai se encontrar. Você vê como é que o canal une as pessoas? E agora o Leonardo mandou através do pai dele, né? Um presente aqui para o canal e eu estou indo lá buscar. Vou me encontrar com o pai do Leonardo, o senhor Israel. Estou indo lá agora e aí vocês vão acompanhar essa entrega aí, né? Eu acho que vai ser uma surpresa para o meu colega da Alemanha porque eu vou registrar isso no meu canal e é uma alegria para mim, pessoal, porque tudo isso faz eu pensar que como é gratificante, né? A gente fazer amigos. É muito bom fazer amigos, é muito bom. Esse presente que eu estou recebendo para mim está sendo uma alegria muito grande, né? Deixa eu ver aqui se está gravando. Está sendo uma alegria muito grande porque mostra o carinho, né? O carinho de vocês comigo, né? E o carinho que eu tenho com todo mundo, o respeito e tudo mais. Então o canal é um canal que de uma certa forma me fortalece no meu dia a dia mesmo como pessoa, né? É legal isso aí. Eu quero fazer mais conteúdos bons aqui, viu, pessoal? Ai, manezinho. Mas, gente, eu estou cozinhando. Eu estou cozinhando aqui, pessoal. Vocês não sabem o que é o calor que eu estou passando. Olha, eu estou de bermudinha e eu não estou com o equipamento da moto, né? Porque se eu pôr aquela jaqueta minha ali, eu vou cozinhar por dentro, gente. Meus órgãos vão cozinhar por dentro. Esses dias eu brinquei. Falei que ia ter falência dos órgãos. Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Olha, eu estou descendo aqui para encontrar com o Israel e a gente vai pegar o presente. O que é o presente? O presente que o Leonardo comprou para nós. Eu falo para nós que vai servir para o canal, né? Ele falou assim, mano, eu quero contribuir com o canal. Eu quero fazer alguma coisa que dê para você usar aí no canal. E qual foi a ideia dele? Muito boa, por sinal. Ele comprou um microfone daqueles tops, sabe? Para que eu possa usar, então, no canal. E eu vou fazer isso, pessoal. Vou pegar o telefone, o telefone e o microfone e vou usar no meu dia a dia, né? O meu, lembra, que estava com problema? Eu fiz uma adaptação aqui. Está funcionando. Está funcionando até bem. Mas uma hora ele vai quebrar de novo. E aí, graças ao nosso colega Leonardo, eu vou ter um fone novo agora, né? Então vai ser muito bacana. Eu agradeço muito, viu, Leonardo? Salve, meu irmão. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo do canal... Como é que chama o canal do meu irmão? Do Vivo de Moto, né? O Marcelo lá. O Marcelo do Vivo de Moto. Ele tem a gordona dele. É super bacana o canal dele, viu? Vocês podem visitar lá que vocês vão gostar bastante, tá bom? É isso aí, pessoal. Ó, estou chegando aqui, ó. Ó, a hora que eu estou chegando, me vem... Me vem aqui um telefone que é desagradável, sabe? E eu não vou nem atender, ó. Parei. Eu só parei para ver onde eu estou, ó. Falta pouco. E eu parei no lugar errado, faltando pouco, por causa de um telefone que não deixa eu ver o endereço. É ali na frente, ó. Mais ou menos aqui. É aqui. Aqui, estando. É ali. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que eu achei quem é. É o Israel, hein, pessoal. Vamos ver se é. Senhor Israel? Israel? É? É, só eu. Como é que o senhor está? Tudo bem, senhor Israel? Não, mano. Ele falou assim, ele tem um motocom. Você está bom? Tem um motocom da hora. É? É. Deixa eu travar ela, senhor Israel. Hã? Pode pôr aí? Vamos pôr lá. Eu não vou entrar na casa dele, né, gente? Só vou cumprimentá-lo. Não posso entrar na casa de uma pessoa de bermuda, de qualquer jeito, sem máscara. Não. Senhor Israel, eu já gostei dele. Gente boa. É gente da gente. Eu acho que ele está trabalhando, sabe? Esse é o Israel, hein? Eu conheci teu filho lá na Alemanha, hein? Que mundo pequeno, hein? Não, ele me mandou esse presente aqui. E aí, galera? Tudo bem? Olha aqui, ó. Esse aqui é o material que o Leonardo me mandou, né? Lá da Alemanha, ó. Está vendo? De todo um jeito aqui para não tremer muito, sabe? Ó. A caixinha. Veio tudo na caixinha bonitinho, ó. Está vendo? E aí veio dentro dessa sacolinha, gente. Olha que sacolinha mais bonita, ó. Uma sacolinha bacana mesmo. Parece que é um corinho sintético aqui, ó. Boia. Muito, muito legal. Você vê que é o material de primeira, né? Olha o manualzinho, ó. O manualzinho do microfone, ó. Está vendo? Perfeito, né? E aí vem o microfone, olha. O microfone vem dentro. Esse aqui é o microfone, ó. Esse aqui é o adaptador, né? O sistema dele, né? Você liga aqui, ó. Está vendo? Eu acho que tem que pôr pilha. Eu não sei. Provavelmente tem que pôr pilha. O cabo é grande, hein, gente? Ó. Olha quanto tem de cabo aqui. E aqui, ó. É o microfone, ó. Esse microfone aqui que está aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Está vendo? Você tem aqui o... A espuminha, né? Dentro desse saquinho, ó. Opa, caiu no chão. Deixa eu pegar aqui. Dentro desse saquinho aqui, ó. Está vendo? Tem a espuminha. Tem o adaptador. Tudo mais. Porque o conector, para ligar na minha SJ, né? Na Hero... Na SJ, não. Na minha GoPro Hero 4. Está aqui, ó. Veio junto também. O Leonardo já se preocupou com isso, ó. Está vendo? Eu não lembro, pessoal. Como é que chama esse adaptador aqui, ó. Está vendo? Que está na minha mão. Eu não lembro. Mas o importante... Deixa eu tirar da minha mão. Está tremendo muito. Parece que eu estou com mal de partes. Está vendo aqui, pessoal? Esse adaptador aí, ó. Já veio. Na câmera. Eu posso ligar aqui, né? Está vendo? Ligo aqui, ó. E você vê que o material é tudo de primeiro, ó. Parece que é banhado a ouro, ó. O negócio é show, hein? Eu não sei quanto que o meu amigo desembolsou para comprar isso aqui. Mas eu estou muito agradecido, viu, Leonardo? Obrigado mesmo, de coração. E eu vou usar bastante esse equipamento, tá bom? Então, esse aqui foi o equipamento que o pai do Leonardo me entregou, né? O senhor Israel. Beleza? Vamos voltar para o vídeo agora para a gente concluir lá. O senhor Israel é uma pessoa muito bacana. E vamos fechar com chave de ouro, gente. Vamos que vamos, turma. Eu estou filmando. O senhor sabe? Não. O senhor está saindo no YouTube. É, o senhor Israel. Eu falei para o Leonardo, não, eu pego com o teu pai. Mas eu não queria dar trabalho para ele, não. Ah, tá, mas é daqui, não sei como é perto. É, o senhor trabalha aqui? Eu construí aqui. O senhor é construtor? É, eu sou mestre de obra. Mestre de obra? Ah. Faz 30 anos que eu trabalho na construtora aí. O meu filho, ele é engenheiro que está fazendo estágio lá no Garete. Está no terceiro ano de engenharia fazendo ali no Garete. E ele está envolvido com essa questão de obra, né? E aí tudo mais. E o senhor que fez isso aqui tudo? Eu sabia que eu só conheço os melhores dos melhores. Só os top. E aí, seu Israel. Então, eu conheci ele e me conheceu, né? Ele entrou no canal e fez amizade. A gente foi se comunicando e viramos amigos mesmo. E eu fiquei surpreso. Eu falei, ô Leonardo, não precisa não. Mas ele fez questão. E aí, para mim, é... Eu estava falando agora, é uma satisfação encontrar as pessoas, né? Ah, gostei. É. Eu fui do mundo lá. Esse final de semana. Ele falou. É. Saudade bateu, né, seu Israel? É isso aí, né? Agora, no final de semana, ele vai vir de novo aí. Pessoal, esse aqui é o seu Israel, pai do Leonardo. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui vendo o seu Israel. O construtor fez tudo isso aqui, ó. Mas vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau E aí